Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a fazer essa geleca aqui Eu fiz uma pequenininha porque eu já tenho uma coleção de gelecas, né? Mas ela ficou muito boa, são ingredientes que você tem em casa Você pode modificar alguma coisinha que eu dei uma opção Mas olha, ela é muito boa pra você poder brincar Eu espero que gostem do vídeo, já deixem um like e se inscrevam no canal E eu tenho vários outros vídeos de geleca e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Bora lá com o passo a passo! Bom, você vai precisar de corante alimentício na cor que preferir Também é opcional se você não quiser usar e pode usar tinta também Vai usar cola branca, de preferência uma mais grossinha, né? Pra dar um resultado melhor Água, água normal Água boricada E sabão em pó pra lavar a roupa, né? Eu usei esse aqui da Brilhante que foi o que deu o melhor resultado Então bora lá com o passo a passo! Agora você vai fazer a misturinha com o sabão em pó Aqui tem água nesse potinho E você vai colocar uma colher de sopa de sabão em pó E vai misturar Desse jeito Vamos misturar bem e reservar Agora você vai colocar quatro colheres de cola branca Uma Duas Três Quatro colheres de cola branca Agora aqui, deixa eu limpar ali Isso, ok Aí agora você vai colocar quatro colheres de água boricada Um Dois Três Quatro Agora você vai misturar bem Como vocês estão vendo E eu vou colocar o corante Que eu escolhi o corante roxo Mas é de sua preferência Se quiser pode deixar sem corante Ou pode também usar a tinta guache Agora aqui eu já fiz a... já misturei, né? Com o corante E agora a gente vai colocar aquela misturinha aqui Aos poucos Que era a misturinha do sabão em pó Ó, já vai deixando no ponto já De geleca Aí você coloca bem aos poucos Porque logo já está boa Ó, ela já está ficando assim Não se esqueça que você não pode lavar ela Porque ela é de sabão Então ela vai ficar cheia de espuma E aí você vai mexendo Até ela absorver toda a água Toda essa misturinha, na verdade, né? Mas olha, ela já ficou bem boa já Bom, gente Esse aqui foi o resultado final Eu fiz ela mais pequenininha Porque eu já tenho uma coleção de gelecas E como vocês viram Eu tenho uma super geleca agora Vou deixar aqui nos cards pra vocês O vídeo da super geleca Ficou muito boa Espero que tenham gostado do vídeo Já deixem o like e se inscrevam no canal E beijinhos com carinho Até o próximo vídeo Tchau!